Diga meu amor A história que a gente viveu Eu, pai E tudo a chorar é pra você Sem a gente Não dá mais por ter que ser que sou seu Diga porque se foi E quantas vezes se sentiu sozinho longe Diga o que pensou Pra vir buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez Sente saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e shalom now Diga o que te fez Sente saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e shalom now Oh 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 De uma vez nossas verdades Juntos e shallow now In the shallow, shallow In the shallow, shallow In the shallow, shallow Juntos e shallow now Juntos e shallow Imbress door Juntos e Ordem Juntos e Hora Juntos e Hora Juntos e Hora Oма Eu amo